O sábado amanheceu chuvoso, mas não atrapalhou a diversão na cidade de Hidrolândia. Essa edição do Balanço Geral nos Bairros comemorou 70 anos da cidade. Teve até bolo na festa. Nós só temos que comemorar. A cidade fez 70 anos, mas quem ganhou o presente foi para a população. O SESC montou uma superestrutura completa da saúde à qualidade de vida. Todas as pessoas que puderam vir ao evento foram atendidas pelas unidades do SESC. Teve serviços voltados para idosos e pessoas com deficiência através da Secretaria Cidadã. Realizamos dezenas de atendimentos e a população pôde sair daqui já garantindo seus benefícios. A Barão Alimentos também esteve presente e com vários brindes. Arroz e feijão só são barão, então a gente veio presentear o pessoal para quem não conhece, conhecer e quem já conhece, poder valorizar mais ainda o nosso produto. O projeto A Última Pedra orientou famílias sobre como se livrar dos vícios em drogas. As famílias têm sido restauradas através do projeto A Última Pedra. Nós só temos a agradecer a parceria com o Balanço Geral. E os bichinhos também receberam cuidados. Levar atendimento veterinário gratuito para quem não pode pagar. Essa parceria é muito importante e todos os meses a gente está aí junto com a Record no Balanço Geral nos bairros. Teve ainda oportunidade de trabalho com a Tectron. Nós temos muito orgulho de ser parceiros da Record e convidamos você que ainda não conhece a nossa empresa, que venha nos conhecer. O Colégio Vicari também foi parceiro da festa. Essa perspectiva que tem de mostrar o que a cidade tem de melhor como qualidade de vida. Eu acho essa ideia maravilhosa. As faculdades fã padrão deixaram muita gente bonita, tratando dos cabelos, da pele e da saúde. E claro, deu uma bolsa de estudos para qualquer curso universitário. Maria do Socorro Saboia foi assorteada. Quem vai ganhar essa bolsa? É minha menina. É um sonho meu. E eu tenho certeza que dela também, porque foi ela que preencheu todos os culpores. Meu menino mais velho e minha esposa. Os serviços que nós realizamos no Balanço Geral foi de muito valor, foi excelente e foi totalmente gratuito para todos que participaram conosco no Balanço Geral. E a sorte continuou a procura de mais um feliz arco no meio da multidão, que se divertiu também com várias atrações musicais. Maxi Luan. Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer Se eu tenho as três em você Alexi Leandro Capricha aí nessa sua mentira Tá dependendo dela pra eu ficar na sua vida André Proença e Matheus Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Gabriel Barros Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Hugo e Raí O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento E chegou a hora do presentão da construção Quem será que vai levar o caminhão Cheinho de materiais de construção Da Irmão Soares Kenis Chagas de Lima Gente, a história do Kenis é super interessante Ele mora num barracão de dois cômodos Tem uma filhinha de pouco mais de um ano Que dorme com ele e a esposa E o presentão da construção Veio pra você realizar um sonho Que sonho é esse, Kenis? Construir um quarto pra minha filha Que tinha muito tempo que eu queria construir esse quarto pra ela Só que nunca tive condições de fazer isso E agora graças a Deus Graças a Deus primeiramente Graças a Irmão Soares Eu vou poder realizar esse sonho dela Vai ser o presente de Natal pra ele Vai ser o presente de Natal da minha filha Mais um presentão da construção Vai poder reformar Construir o que quiser fazer o ganhador E a gente vai estar entregando aqui na cidade Chegou a hora do prêmio Que vai rechear a dispensa De alguém que ficou até o finalzinho da festa Graças ao supermercado estativo Rubiana Rosa da Silva Rubiana, tá aí? Eu fiquei muito contente Eu nem esperava Na hora que falou meu nome Falei eu? Não, foi eu não Pra mim vai me ajudar demais Estava precisando Vai me tirar do sufoco Tem criança pequena Tem adolescente Eu tô sem trabalhar Então vai me ajudar muito Foi mais um balanço geral Sucesso absoluto E o Tatico presente E mais um sorteado Que vai levar pra casa Que levou pra casa Um ano de supermercado grátis Então vai ter um Natal bem gordo Ano novo né E muitas outras festas aí Durante 12 meses né Pra ele ter a dispensa bem farta mesmo E foi assim Com alegria E música Que a festa Deixou saudade Música 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 Música